Música Eu sou seu apaixonado, tão transparente, louco alucinado, meio em consequência, de se entender. É o amor, que me mexe com a minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você e esquecer de mim, que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. Música Parece que você saiu de um sonho, você parece até irreal, chegou com essa carinha de anjo, pra defender meu coração do mal. Música 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 Rei dos reis, aqui estou, rendo a ti o meu louvor e adoração, pois tu és Deus acima do céu, acima de nós. Música O universo se formou, com a tua voz, o mundo inteiro veio a existir. Verbo de Deus, princípio e fim. Música 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 Ih, bugou a TV Ah não, tá carregando E o nosso gatinho tá na nossa caminha Então gente Agora já tá no começo da noite Tá escurecendo aqui Gente, agora são 5 horas 5 horas, amor? Meu marido vai acender o fogo aqui O fogão ali, ele tá dando uma limpada aí E gente E é isso Um pouquinho da nossa rotina da tarde Beijo pra vocês E eu fico por aqui Tchau